A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei que antecipa a data de eleição e prorroga a data de posse do Corpo Diretivo do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a matéria de autoria do próprio tribunal, a eleição para presidente, vice-presidente e corregedor-geral deixa de acontecer em dezembro e passa para a segunda quinzena de setembro. O objetivo é conceder aos conselheiros eleitos um prazo razoável para o período de transição. Ao mesmo tempo, a data da posse é prorrogada, passando do primeiro dia útil de fevereiro para a primeira quinzena do mês. O mesmo projeto extingue o voto secreto e confere ao presidente do Tribunal de Contas tratamento de chefe de poder em cerimônias oficiais, a exemplo do que foi concedido ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado. A matéria segue agora para a votação em plenário. Eu acho que não. E logo não é.